Após 11 anos, o gigante está de volta. Não perca o primeiro desafio do Vasco na Libertadores contra o Nacional do Uruguai. Hoje, ao vivo, 10 da noite. Fox Sports, torcemos juntos. Se você ainda não tem Fox Sports, entre em contato com a sua operadora de TV por assinatura.